oi, pode entrar. Entra, tudo bem? Tudo bem, eu trouxe a mala. Pode deixar o papel da mala? Pode entrar. Nossa, que trabalho, né? Pode entrar. Fica à vontade. E amor, Ana, tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom. Olha quem chegou. Amor, Ana. Oi. Ficou bem. A gente vai brincar muito. Sabia? E aí a Mona vai ficar com elas. A campainha tocou. Oi, tudo bem? Pode entrar. Como é que está? Tudo bem? Tchau, 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 tchau. Tudo bem. Alô? Sim? O nosso carro chegou? Sim. Tá bem. Nós já vamos. Vamos, meninas. Uhul. Meninas. Eu vim dar tchau para vocês, porque a gente já vai indo embora, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vira com o dedão direitinho, tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ... ... ... ... ... ... ... Ai... 3 4 2 3 1 1 2 가르르 د Música Meninas, ficam aqui quietinhas, que eu vou fazer o lanchinho de vocês. Não mexem aqui, tá? Eu já volto. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri